Oi, fala comigo, gente. Então, o vídeo de hoje é o almoço, é aquele vlogzão da minha viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois da hora que vocês estão vendo, pra mim é bom dia, são 5h30 da manhã. Perdoem essa cara de... de... forfão, tá ligado? De manhã. Mas é isso, eu acabei de tomar banho aqui, gente, vou botar a roupa. Então, vou mostrar aqui eu me arrumando um pouquinho e depois é a questão da viagem. Eu tô aqui na casa da minha tia, por isso que vocês vão estranhar o banheiro, vão estranhar a forma que eu tô gravando. Então, se eu não gravar muita coisa, é... por isso mesmo. Então, beijão, é isso aí. Voltei, gente, com os rodantes aqui agora. Aí, depois eu ainda vou lavar minha... minha sandália, é uma sandália que eu vou, porque eu esqueci de lavar ontem, entendeu, gente? Aí, tô muito cansada. Desculpa pela posição, gente, mas é porque aqui, realmente, eu posso botar em colocar e não dá certo. A minha sandália, ela é fila, gente. Ela é azul, ela nem dá muito trabalho, sabe, pra limpar? Ela não tem mistério, né? É muito... É muito simples. Aí eu vou lavar ela aqui, né? Porque ela tá tão... ela nem mostra que tá suja, mas quando ela tá muito suja, aí ela mostra, tá? Ela já está mostrando, entendeu? Aí eu tô lavando aqui, vou lavar e depois eu terminar e depois também. Já terminei de lavar aqui a sandália, gente, tá vendo? Só que aqui que eu vou voltar um pouquinho aqui na janela pra poder secar. Enquanto isso... Vou me maquiar um pouquinho, né? Gente, olha aqui, minha irmã, gente. Olha aqui, né, Júlia? Vou me preparar aqui no vídeo, gente, tá vendo? Vou me maquiar, ela vou me bonitinho aqui pra poder achar mais maquiagem, gente. Tem que ver, ela é demais. Então, vamos lá, vou abrir aqui, gente. A gente, vou abrir aqui, né? Maestrando pra vocês uma, de umaşik vez. Alá, abrir, né? Vamos, 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 da você pra um pouquinho aqui, né? Pra ele? Gente, fiz agora aqui a minha sobrancelha Não deve nem estar direito, entendeu? O quanto cheio de sono Aí eu vou terminar de limpar ela aqui Aí eu volto com a terminação da pele Gente, terminei de fazer aqui a pele Já passei uns glóis, entendeu, gente? Não dá pra poder ficar mostrando muita coisa Se eu for ficar mostrando passo a passo O que vai acontecer, sendo que vocês sabem Só vocês iam nos vídeos anteriores Eu vou encher de vídeo E aí quando chegar na hora de eu gravar o vlog Eu lá no ônibus e tudo mais Aí eu não vou dar pra poder mostrar, entendeu? Então é isso E lembrando que eu ainda vou gravar a volta, né? Então não tem como ficar gravando tudo Ah, gente, nem mostrei pra vocês, né? Olha minha unha da Barbie em vida de sereia Que minha irmã fez Vou deixar o Instagram dela linkado aqui embaixo E vai aparecer também lá no Instagram Então vão lá no Instagram Me segue, compartilha Passa pro titio, pra vovó, pro vovô A vizinha, não quero saber Pro cachorro Mas vamos deixar o like nesse vídeo aí Tá entendendo? Vamos compartilhar e se inscrever, entendeu? Isso aí Quando eu tiver saindo e não falar Saindo eu vou mostrar pra vocês Que até agora a gente tá aqui em casa ainda Não vou botar brinco nem cordão, gente Porque... Pra poder ir Porque eu vou estar em ônibus E eu fico muito agoniada com esses negócios Eu me empolo muito fácil Aí eu vou ficar mexendo, mexendo, mexendo Aí eu vou ficar toda vermelha, toda machucada Aí eu não vou botar cordão nem brinco Então se vocês perguntarem É por isso que eu não tô com nada Entendeu? Mas eu tô com o anel, entendeu? É isso aí que vale É a minha amizade, eu tô aqui no Uber Entendeu? O Uber é super legal É... Tô aqui no Uber E já indo pra rodoviária Minha tia lá atrás, a minha irmãzinha A Bernadette E... Quando chegar lá na rodoviária Vou mostrar pra vocês Então é isso É, eu cheguei aqui na rodoviária Só que eu esqueci Esqueci não Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Eu vou subir agora Vou vir pegar um carrinho Né? Porque a gente tá cheio de coisa E aí... Eu tô indo lá passando agora pelo elevador Eu vou mostrar pra vocês Téreo Téreo não é Primeiro andar Desembarcar agora, senhora Sai aqui, gente Foi aqui o senhor E agora eu vou O lado de minha tia tá Só pra vocês terem noção Olha aqui a tia Bernadette Só pra vocês terem noção Olha como tá o nosso carrinho Olha, eu não tô nem pra ter Quinto não em levar Ai tia, olha Ai tia, minha irmã É isso, gente A gente tá Indo já pro... Pra entrar daqui da plataforma Ai, tem muita coisa não Que a gente nem parou aqui direito Ai, tô passando no alto Gente, a gente tá passando na passagem Ai, vamos pegar o ônibus A gente vai ao homem Agora é dia Vamos pegar o ônibus A gente vai ver agora se a gente vai ir pra... Se a gente vai ir lá em cima ou se a gente vai aqui embaixo Tomara que a gente seja lá em cima, né? Beleza Dentro do ônibus A gente tá aqui na parte de cima Aí ali a gente tá passando aqui as partes do navio Nossa, a gente sem ressar de nada É... Tô com uma cólica Uma cólica, muita cólica E... É... Minha unha Um bate com a minha unha Minha unha soltou A sorte é que eu tô com a cola de... A bola de um E... E... Mais uma Piscatas 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 É só uma noção Só como que eu vou ir pra ela É só comigo, né? Só comigo que acontecem as coisas Só comigo Tem que ir pra ela Aí eu vou ir pra ela E... É... Quando chegar lá Então eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar um pouquinho da terra A gente tá ali A gente tá aqui na janela Mas a minha tia saiu Veraninha Veraninha é tia Veraninha é tia Veraninha é tia Veraninha é tia Ai, ai, muito amosada eu sou A Ana Júlia é igual as irmãs lá Botando pé na cadeira Se deitando Olha lá Já tá pro sono Come, come, come Depois fica pro sono Aí depois acorda gritando Eu quero chocolate Chocolate A gente ainda tá... A gente atravessou a pontinha em Literói Agora a gente tá em Literói, gente É... Três horas de viagem E eu nesse conforto Ai... Gente, só assim, cara Eu tô passando muito mal Eu tô com muita fólica Eu tomei o remédio, mas... Pois é... Ah, pode ter lição, gente Tirei quase a minha maquiagem toda Passar a mão na cara Porque... Pô, tô nervosa Olha lá Olha lá a macaquinha comendo Olha a Julia Vem pra cá, vem Vem pro vídeo Vem pro vídeo, vídeo Vai aparecer no meu canal no YouTube, querida Vem pro vídeo Vai continuar Olha aí Não, cheguei na perdi o nome... Peguiu, eu não vou amar, não, Tia Cheguei, eu não perdi o nome Não Não Ainda não Caraca É, gente Demoramento Aqui do ônibus, a gente acabou de fazer a parada em casemira de recreio ontem, e voltando para a pista agora, a Ana e a Júlia plantam todas, e aqui amanhã, para a próxima primeira semana, a gente já está quase chegando, que soninho, Ana e a Júlia, agora que fica quieta, está melhor? É, para cá está o tempo melhor mesmo, porque no meio do caminho, viu, estava chovendo. Ai, está indo na frente. Ai, gente, estou com sono. Olha só, meu cachorro todo maravilhoso. Quando eu estiver lá no ponto final, eu vou filmar para vocês. Cheguei agora, gente, aqui. Eu ia gravar lá quando saísse do terminal, só que acabou que não deu, entendeu? Eu cheguei aqui já na casa da tia, e aí está aqui. Escova no cabelo, e foi isso, pessoal. Eu vou ver se eu dou uma saídinha aí, aí eu vou gravar para vocês. Se eu não aparecer no final do vídeo, é porque eu não dei uma saídinha, entendeu? Então é isso. Minha sobrancelha é muito grande, tem que fazer ela. Beijinho a nós. Esse foi o vídeo. É, deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. E... Vamos, vamos, vamos avante. Ó, desenhozinho. É isso aí, gente.